A Expo H, Regional de Oliveira do Hospital, são vários os temas para a conversa aqui no estúdio localizado no Parque do Mandanilho. Agora damos também destaque ao trabalho que está a ser desenvolvido pela Eptoliva, a escola profissional de Tava Oliveira do Hospital e Erganil, com sede na cidade de Oliveira do Hospital. Esta é uma escola de referência, a melhor do distrito, a terceira melhor no país, motivos de orgulho. Daniel Costa, muito boa noite, obrigada por estar na nossa companhia. São então bons indícios para esta escola e para o ensino que ali é ministrado. Boa noite Liliana, boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, obrigado pelo convite. Obviamente que sim, é um grande orgulho termos uma escola, acho que não é só para a escola, mas também para o Conselho, para os Conselhos de Oliveira e Tava, ter uma escola que, a nível dos rankings, ficou em terceira a nível nacional, dos empenhos dos profissionais e foi a primeira da região de Coimbra. Obviamente que eu digo sempre isto, os rankings valem o que valem, mas também temos que saber perceber e saber avaliar aquilo que eles nos dizem. E o que eles nos dizem é que realmente o nosso trabalho está a ser reconhecido e que naquilo que eles avaliaram nós tivemos um excelente desempenho. E portanto, são razões para continuarmos a fazer o nosso trabalho, dá-nos ainda mais responsabilidade, porque muitas vezes o difícil não é conseguirmos os bons resultados, é depois mantê-los e é isso que nós temos estado a fazer. Para além disso, a escola tem inúmeras atividades. Sr. Daniel, o que é que diferencia então a vossa escola do restante ensino profissional que há também na região? O que é que vos diferencia? Eu acho que acima de tudo o que nos diferencia é um projeto que está muito vocacionado para a componente prática e para a componente do empreendedorismo e inovação. Nós dois temos uma escola que participa em concursos em todo o país, fora do país, este ano estivemos em Espanha, já estivemos na Hungria, e portanto é uma escola que está virada para o exterior, ou seja, é uma escola que não se fechou em si própria e foi à procura de novos desafios, todos os anos temos novos projetos, todos os anos já alcançamos prémios diferentes, uns anos melhores, outros anos piores, mas estamos sempre a participar e portanto eu acho que isso é um grande fator de motivação, a questão do empreendedorismo, da inovação e depois também a componente prática, porque nós somos uma escola que temos apostado bastante na ligação com o mundo empresarial, com as instituições, com as entidades, e acho que isso tem trazido grandes resultados porque os alunos não olham para a escola como uma sala de aulas onde estão fechados, e que é algo que hoje também é difícil para eles, mas olham para tudo aquilo que está à volta da escola, todas as atividades que fazem, todos os projetos onde participam, as empresas onde conseguem estagiar, e acho que é o conjunto de tudo isto que faz com que esta seja uma escola diferente, e uma escola onde realmente os alunos, por aquilo que nós nos aprecemos no dia a dia, gostam de estar. Agora, está-se a preparar um novo ano leitivo, há nova oferta formativa, houve algumas alterações nessa matéria, o que é que está a ser proporcionado aos futuros alunos? Nós este ano, nós há dois ou três cursos, que são cursos âncora, que têm sido a imagem da escola, e que também a própria região e os próprios alunos têm essa necessidade, e nós temos mantido a área da mecatrónica, a manutenção industrial e mecânica automóvel, o turismo, aqui em Oliveira Hospital, em TAB o auxiliar de saúde, tem sido um curso que tem tido muita procura, e para além disso, este ano também apostámos num curso ligado ao desporto, não precisávamos da gestão desportiva, este ano temos mesmo um curso de desporto, continuamos também a ter o design, e também temos um curso de recursos fustais e ambientais, e, portanto, estamos nesta fase de angariação de alunos, à espera que os alunos se inscrevam, e esperamos, obviamente, abrir os cursos que a escola proporciona. Que a escola em cada ano também tem-se superado na adesão, na atração e colocação de novos alunos, portanto, sempre casa cheia. Sim, de ano para ano temos conseguido atingir os objetivos a que nos propomos, neste momento estamos em termos de cursos, nos últimos dois anos abrimos sempre o máximo de cursos que tínhamos disponíveis, e este ano também esperamos que assim seja. O ensino profissional a nível nacional é hoje o ensino que mais tem crescido, tem sido uma aposta também a nível do próprio Ministério da Educação no ensino profissional, e, portanto, nós também, numa estratégia de valorização do ensino profissional, achamos importante que os alunos possam vir para a Eptoliva, até pela experiência que tem ao longo destes 27 anos de ensino profissional, que acho que é uma mais-valia para quem vai para esse tipo de ensino. No ano que terminou, com quantos alunos é que a Eptoliva contou? A Eptoliva, no ano anterior, estava com cerca de 220 alunos. Já quase que podemos dizer que é a lutação máxima, será por isso? Sim, nós este ano já tivemos turmas a funcionar no centro de formação, que é mesmo lá da Eptoliva, e tínhamos já um curso que tinha lá, tínhamos lá duas salas que estavam a funcionar para esse curso, mas o espaço não há de ser nunca problema, porque nós conseguimos sempre adequar o espaço que é necessário para os alunos que tivermos, mas, obviamente, que é bom ter uma escola com muitos alunos, é sinal de que a escola tem qualidade. A sede da escola em Oliveira do Hospital tem um polo em funcionamento no vizinho concílio de Tábua, é a vossa vontade de largar, criar polos noutros concílios aqui à volta, porque, assumidamente, a Eptoliva é uma escola da região, já. Exatamente. Penso que foi em 2012, a Eptoliva tinha um polo em Erganil, que depois, por razões que não interessa agora estar aqui a falar, esse polo foi encerrado. Desde que entrei para a escola e a própria direção, sempre foi um objetivo alargar a abrangência da Eptoliva. Temos vindo a trabalhar nesse sentido, neste momento já temos alunos de vários conselhos da região. Se houver oportunidade, se houver condições, e se também os próprios conselhos necessitarem da Eptoliva, nós estaremos sempre disponíveis para alargar, em termos de abertura oficial da escola. De qualquer forma, aqui a escola em Oliveira ou a escola em Tábua está sempre disponível e pode receber alunos de qualquer parte do país, nomeadamente aqui da região da Beira Serra, e, portanto, estamos sempre disponíveis para receber novos alunos, sejam eles de onde vierem, serão aqui bem-vindos à nossa escola. Muito bem. Um aspecto que importa focar é a empregabilidade dos alunos formados na Eptoliva, porque quem ali se forma tem quase 100% de emprego garantido. Sim. As empresas estão mesmo à espera que os alunos concluam o seu ciclo de estudos na Eptoliva? Neste momento está naquela fase em que recebemos comunicações de várias empresas para angariar alunos que possam vir a trabalhar na empresa. E também temos um fenómeno muito engraçado, que é grande parte dos alunos que estagiam nas empresas depois acabam por ficar nessas próprias empresas. Há aqui cursos, por exemplo, o curso de manutenção industrial, mecatrónicas, eletrónicas, são cursos que têm sempre grandes saídas. O próprio turismo, hoje em dia, há uma grande oferta turística na região e os alunos que queiram seguir também têm essa oportunidade. A auxiliar de saúde é um curso que as instituições de solidariedade social e PSS têm tido uma grande procura e estão-nos sempre a questionar para terem lá alunos que possam depois vir a ficar. Portanto, acho que em termos de emprego, o ensino profissional e estes cursos profissionais dão grandes perspectivas aos alunos que depois querem seguir a sua vida profissional. Se assim não quiserem, podem sempre, porque isso também tem vindo a aumentar, seguir para o ensino superior, o que é também uma mais-valia e, portanto, estas duas vias... E em Oliveira do Hospital o ensino superior está quase na porta ao lado também, não é? Exatamente. É uma mais-valia. É na mesma rua, portanto, é só andar uns metrinhos e têm logo ali o ensino superior, portanto, acho que é também uma excelente oportunidade para os alunos que assim o queiram fazer. A Eptoliva está na Expo H, portanto, alunos que queiram saber mais acerca dos cursos que são ministrados podem ocorrer ao vosso espaço. De que forma é que a Eptoliva está aqui presente? A Eptoliva está sempre, nos últimos anos, tem estado sempre presente na Expo H para divulgação da oferta profissional, dos cursos profissionais. Temos brindes para dar, temos também sempre a passar informação sobre os nossos cursos, sobre as atividades que vão ocorrer na Eptoliva. Para os mais novos que queiram também temos ali duas mesas de jogos para se diverterem um bocadinho. Temos pinturas faciais, temos balões, é sempre um stand muito animado e, obviamente, temos também os nossos professores, os nossos colaboradores que podem prestar informações sobre a escola, ficarem a saber mais sobre a escola e aproveitar para se inscreverem que serão certamente bem recebidos. Muito bem. Daniel, muito obrigada por esta conversa. Ficámos a saber um pouco mais acerca da Eptoliva, também quem nos escuta, quem a esta altura se dirige à feira, já agora, também faz parte da organização desta feira, porque integra a equipa organizadora. Como é que está a olhar para toda esta festa? Eu acho que está a correr muito bem. Temos tido, desde sábado até hoje, sempre muita gente. No domingo, então, foi um dia em que houve, excedeu largamente as expectativas. Acho que o cartaz que está ainda para chegar nos próximos dias também é apelativo e, portanto, eu acho que temos todas as condições para continuar a ter uma grande expo H, uma expo H de sucesso, que é, sobretudo, e acho que isso é o mais importante, tanto um ponto de encontro, já de referência nesta altura do verão em Oliveira do Hospital e na região, é uma forma das pessoas se encontrarem, de se divertirem, também de esquecer um bocadinho aquilo que se vai passando e de estressar um bocadinho daquilo que vai sendo o nosso dia-a-dia e antes das férias, ou para quem também já veio de férias, é um momento de lazer e convívio que eu acho que deve ser aproveitado e que todos aproveitem, sejam bem-vindos à Expo H, que nós saberemos certamente recebê-los bem. Claro que sim, Daniel, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada. Foi um gosto, então, saber também um pouco mais e podermos informar os nossos ouvintes um pouco mais acerca deste ensino profissional de qualidade. Tá, obrigado.